Olá, você que curte o canal Tudo Sobre Chácara, tudo bem? Então, vou mostrar aqui para vocês como ficou a escada, né? Essa escada foi um grande sonho, várias barreiras aí para poder construir ela. A primeira barreira foi um primeiro pedreiro que falou o que ia fazer, aí depois ele ficou com medo, pulou para trás, aí depois um segundo que falou, não, pode deixar, eu faço, eu sei fazer, eu faço, aí quando eu fui cobrar ele, né? E aí, quando você vai fazer, ele pulou para trás, falou, ó, não vai dar, dá difícil e tal, até que graças a Deus, né? Depois de muitas orações aí, a gente conseguiu uma dupla de pedreiros que encarou o desafio e conseguiram fazer aqui essa escada com acabamento de balaústres, né? Realmente era um sonho ter isso aqui, e essa rampa de subida aqui para o acesso do carro e aqui a escada para acesso aqui para a gente quando está a pé aqui, né? Então, mais um sonho concretizado aí, falta só alguns acabamentos, alguns rebocos, mas graças a Deus aí, 90% está feito. Obrigado, fiquem com Deus, tchau! Três, tchau! Três, tchau! Tchau! Música Legenda Adriana Zanotto